411 dias, o Atlético ficou sem um diretor técnico, sem essa figura de... uma figura mais técnica mesmo na gestão do Atlético, quando se fala em futebol, né? O Atlético teve o André Mazzucco, o André Mazzucco que era um diretor de futebol, mas não tinha essa liderança técnica com a experiência necessária, talvez considerada necessária pela gestão do Atlético pra gerir exatamente o futebol, no que vai do futebol de base ao futebol feminino e também no futebol masculino profissional. Então, a grande questão é que o Atlético agora volta a ter essa figura. Figura do Altuori que começa lá em 2016 como treinador, em 2017 ele assume exatamente esse cargo que na época era chamado de head coach, né? E aí ele até coloca o Eduardo Batista naquela ocasião, quando o Eduardo Batista é demitido do Atlético, depois da eliminação na Copa Libertadores, o Paulo Altuori vai junto. O Furacão volta a ter essa liderança com o Felipão em 2023, o Felipão é técnico em 2022, em 2023 ele assume como esse diretor técnico e também deixa o clube em junho de 2023. E aí o Altuori então retorna nesse momento pra ser o segundo, a terceira passagem dele pelo clube e é a terceira passagem dele aí que também tem como diretor de futebol, diretor técnico dessa equipe do Furacão. O Altuori deixou o coach recentemente, né? Inclusive foi muito questionado por isso, por abandonar o trabalho em meio ao trabalho, em meio ao ano, em meio à temporada. E ele que tá desde a segunda-feira no CT do Caju. Ele visitou o CT do Atlético, conversou com o Maricel Aspetralha, pediu exatamente pra que houvesse essa reformulação. E aí aconteceu a reformulação. O Atlético demitiu mais de 10 profissionais no começo dessa semana. O André Mazzucco não a pedido do Altuori, mas o restante, aí sim a gente tem essa informação de que o Altuori pediu, que o Altuori ativamente pediu pra que houvesse sim essa reformulação em como o Atlético tratava as coisas internamente. Reformulação bem pesada, né? Mais de 10 funcionários, quase todo mundo no departamento de metodologia, todo mundo no departamento de scout. Então coisas e áreas que afetam demais aí o futebol do Atlético. Ainda há, nesse momento, a intenção de que o Atlético busque sim um diretor de futebol, pra trabalhar ao lado do Altuori e principalmente pra fazer essa consulta externa, né? Buscar os alvos, negociar transferências. O Paulo André, né? Que hoje é diretor de futebol, perdão, lá do Valladolid da Espanha, né? Ele trabalha muito próximo do Ronaldo nessa questão. Ele foi um confidente do Petralha recentemente, mas não deve assumir essa função. Ele, inclusive, recomendou o Mativarini, recomendou também o Rodrigo Possebon, perdão, pra posição aí de reger as categorias de base do Atlético. Mas não deve assumir como diretor de futebol. Furacão busca outros alvos ainda. Ainda não dá pra ter uma certeza exatamente de quais são esses alvos, mas o Atlético que tem agora o Paulo Altuori, como seu diretor técnico, novamente, em 2017 ele assumiu essa função. Em 2021 ele assumiu essa função e agora o Paulo Altuori volta a assumir função em 2024, ano do centenário do Furacão, né? Precisava mesmo, né? O Atlético precisava de um profissional no setor. O Altuori foi muito importante em outras épocas do Atlético, em pensar um modelo de fato pro clube, em conseguir aplicar isso com exatidão. Então, não à toa, a gente sabe por informações dos bastidores, ele é um profissional muito querido dentro do Atlético. Muito querido. E não à toa, o Atlético foi atrás dele, buscou o Altuori e deu carta branca pra ele montar de novo o departamento inteiro de futebol. Porque demite análise de mercado, demite scout, demite profissionais da comissão de sub-20, demite profissionais da metodologia, demite todo mundo. Saiu o Mazuca e com ele sai todo mundo. Com o ordenador-geral da base, o Felipe Gil. A reformulação é completa e, de novo, em 2024, um clube abre as portas, dá o cheque em branco e a carta branca pro Altuori fazer o que ele bem entender do futebol. É cheque em branco, acho que não. É difícil, digo assim, mas pra contratar os profissionais pra dentro do clube, que não são os investimentos que são dos atletas de futebol, o Atlético fará esses investimentos pra voltar, pra encher todos os cargos que foram vagos nos últimos dois dias com as demissões que aconteceram no clube. O Altuori fica dois meses no Coritiba e a demissão do Fábio Matias de cima da Tricorp influencia diretamente na saída dele. É claro que tinham as críticas, tinham xingamentos dos torcedores, tem a questão do Aleph Manga, que era importante também nesse debate, porque ele era um personagem contra o Aleph Manga, voltar ao Coritiba. E claro que ele tem aquela questão de não pode mexer no meu trabalho senão eu abandono. Só que ele vai fazer isso de novo no Atlético? Porque se houver alguma mudança dentro do clube, ele vai de novo olhar e falar é, não quero isso, não quero mais. Porque parece que o Altuori tá virando um profissional que chega e só trabalha nas melhores condições possíveis. E a gente sabe que no mercado profissional, independente da área que você atua, você ouvinte que tá nos escutando, nunca é o mar de rosas, nunca é 100%, nunca é perfeito. E no futebol ainda, que talvez seja um dos meios com menos paciência para os profissionais de todos os outros que existem no Brasil, é comum acontecerem mudanças, é comum que uma pessoa que tá acima de você tome uma decisão que você às vezes não é favorável. Então o Altuori chega, vai montar toda a sua equipe, tem de novo carta branca pra fazer o trabalho, é um profissional gabaritado da área, mas os últimos exemplos, e o que aconteceu agora no rival... Os últimos não, todos. É, né? Quase todos. Praticamente todos, como gerente técnico, todos. É, ele assume a função em 2017 no Atlético e desde então ele faz isso, né? Sim. Em 2017, inclusive, ele fez isso. Mas no Cruzeiro foi bem isso? No Cruzeiro não foi bem isso, pelas informações que eu tenho. Mas foram três meses igual. Tudo bem, mas foi mais uma ação conjunta do que um negócio de, ah, vocês estão mexendo aqui, eu não quero mais. É. Porque no Curitiba foi. No Atlético foi, no Curitiba foi. Mas a questão que eu digo é sempre abandonar o barco. Sim. Fora o papo de sempre, ah, não vou ser mais treinador. Né? Daí vai e aceita pra ser treinador na Bulgária. Aí volta e é treinador no Atlético Nacional. Sim. Aí isso e aquilo. Né? Isso que eu tô falando. Claro. Quando essa questão de falar, falar, falar e não cumprir com as coisas que ele faz, com os contratos que ele tem também. Porque a gente não pode falar aqui de um ou de outro e ter uma ponderação diferente com cada um pelo personagem que é. Tinha as questões morais contra o Cuca e o Cuca é um profissional que abonona trabalhos. E avaliando a questão de abandonar trabalho, a gente falou sobre isso. O Alto Ori tá fazendo exatamente a mesma coisa nos últimos anos.